Muito bem pessoal, vocês viram então que o nosso programinha aqui está funcionando perfeitamente, está tudo ok Tu era sem, ele fecha e tal Agora a gente vai começar a aprimorar um pouquinho mais isso aqui Veja que eu estou usando um banco de dados, que aqui é matriz.fdb Mas agora eu vou ensinar a vocês, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com vários bancos de dados na minha aplicação E eu aqui na entrada, eu gostaria então de escolher qual o banco de dados que eu vou trabalhar Por exemplo, eu tenho o banco de dados da matriz, da filial 1, da filial 2, da filial de Passo Fundo, de Carazinha, de Florianópolis, de Guarja do Sul, de Gurupi Enfim, eu quisesse então manipular esses bancos de dados e gostaria então de ter uma forma de acessar esses bancos de dados aqui do meu formulário de acesso Então, para isso pessoal, a gente vai usar arquivos do tipo INI, então arquivos de configurações Que nesse arquivo a gente vai especificar qual é o banco que eu estou usando, está certo? Então pessoal, é o seguinte, como é que nós vamos fazer isso daqui? Olha só A gente vai então, como eu falei para vocês, trabalhar com arquivos INI E aqui então, quando eu clicar com o botão direito, por exemplo, eu vou escolher um determinado banco que eu irei trabalhar, está certo? Então, olha só como é que eu vou fazer isso daqui Vamos botar aqui um popup menu Que é esse carinha aqui Para a gente poder então, oferecer a possibilidade de escolher um novo banco de dados Então, novo, aqui, propriedades, captcha, novo banco de dados Certo? Muito bem E aqui, o que eu quero pessoal? Então, olha só, eu vou executar isso aqui Vejo aqui, vejo que, então, eu tenho aqui com o botão direito Opa, opa, só um pouquinho Eu só me esqueci de definir aqui no formulário principal Então, qual vai ser o meu popup Então, como eu posso ter vários popups, né? Então, aqui eu defino Vamos rodar agora Então, botão direito Agora sim, muito bem Apareceu um novo banco de dados Está certo? Então, quando eu clicar nesse novo banco de dados Ele vai ter que abrir, então, aqui Uma caixa de diálogo Que me permita, então Escolher qual é o banco de dados Que eu irei trabalhar Para depois eu, então, gravar no meu arquivo INI Vamos colocar aqui, pessoal Uma caixa, então, agora De diálogo Aqui na orelha Dialogs Nós temos esse primeiro componente aqui Que é o Open Dialog Então, através dele a gente pode abrir uma caixa de diálogo Então, está aqui O Open Dialog Tá, então O que a gente vai fazer aqui Quando a gente clicar aqui A gente vai, então, estar abrindo Este carinha aqui Opa, isto A gente vai estar abrindo ele Então, se a gente conseguiu abri-lo Então, Open Ponto Executo Então, se eu deu tudo ok Então, com a nossa abertura da caixa Então, o que eu quero que ele faça A princípio, pessoal Eu estarei abrindo O meu Deixa eu Deixa eu só fazer uma coisinha aqui A princípio, pessoal Eu estarei abrindo Aqui Uma caixinha de diálogo Veja, veja que ele já abriu aqui Está abrindo 100% Tá ok Só que eu quero, então Que ele No momento que eu selecionar Um banco de dados Eu quero que ele, então Coloque este banco de dados Aqui no nosso No nosso O componente Tá certo Que a gente está trabalhando aqui Para a conexão Que é o IB Database Então, a gente vai fazer o seguinte O nome dele é banco de dados Então, a gente vai Fechar ele Vai Então, é o banco De dados Ponto Connected Falso Está certo Estamos Deixando ele falso Ou seja Estamos fechando O banco de dados Agora eu vou dizer Que este meu banco de dados Tá A propriedade dele Database name Que é a propriedade que Identifica Então qual é a tabela Então, vai receber O nome do banco de dados Que eu selecionei lá naquela minha caixa de diálogo Então, é o OpenDialog1 O nome dele Ponto FileName Que é o nome que eu selecionei Ok E agora eu vou Atualizar Eu vou abrir Bom, por enquanto eu vou deixar assim mesmo Só para vocês terem uma Uma pequena noção Aqui Então, vou rodar aqui Olha só Vamos supor que eu vou trabalhar com um novo banco de dados Então, aqui eu vou selecionar um outro banco de dados Por enquanto, pessoal Eu só tenho um aqui Tá ok Então, poderia ter vários bancos aqui dentro Então, como é que a gente vai fazer isso daqui Eu poderia ter outros bancos Inicialmente eu vou fazer Vou fazer de conta, então Que eu tenho outros bancos Tá Vamos ir lá, então Para o nosso Delphi avançado Onde é que estou aqui? Opa, perdão Deixa eu ver aqui Onde é que é Onde é que é Dados Matriz FDB Eu vou copiar ele Eu vou colar aqui Vamos renomear para Vamos supor que fosse filial 1, por exemplo Filial 1 Tá Aí também eu ia ter o filial 2 Veja que eu estou criando outros bancos de dados Só para a gente poder testar Tá ok Filial 2 Deixa eu dar um CTRL X aqui E vou pular ele aqui dentro Muito bem Tem esses três bancos de dados Então, agora sim Vejam que Se eu rodar a minha aplicação Eu poderia vir aqui No novo banco de dados Selecionar Não Eu vou trabalhar com a matriz Não Eu vou estar trabalhando com o filial 2 Ou não Eu vou estar trabalhando com o filial 1 Tá certo Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, pessoal? A gente vai fazer com que Toda vez que eu selecionar Então Um banco de dados Ele grave em um arquivo Em um arquivo do tipo INI Tá ok Esse banco de dados O caminho desse banco de dados Para que toda vez que eu acessar o meu sistema Se eu digitar aqui O meu usuário direto Aqui, ó Usuário e senha Ele vai pegar Aquele arquivo que está lá A configuração que está lá Num arquivo INI Tá E o momento que eu quiser trabalhar Então com um novo banco de dados Eu posso vir aqui Simplesmente selecionar Um novo banco de dados Vejam que Vejam que Se eu executar isso aqui Botão de jeito No novo banco de dados Agora por padrão Ele está pegando aqui Porque foi o último diretório Que eu Que eu tinha aberto Tá ok Mas vamos deixar como default Então Sempre esse Exatamente esse caminho aqui Tá ok Para que sempre Que eu Que eu executo Ele já abra direto Neste caminho Tá ok Então vamos vir aqui No dados Vamos selecionar isso daqui Dar um CTRL C Tá E vamos dar um F12 E aqui então Onde diz aqui Inicial Dir Vamos colocar então Este caminho A princípio Tá certo Para que ele Por default Ele sempre Inicialize Nele Tá ok Vamos ver agora Vamos executar Tá Olha só Então direito Então ele sempre Vai Pegar este caminho Deixa eu fechar aqui E para ficar melhor ainda Vamos colocar aqui Neste Initial Deer Aqui Então o nome do computador Onde estará o banco de dados Os bancos de dados No caso Então é Notebook Neri Tá ok Tá ok Muito bem Então ele sempre vai pegar Vai procurar Vai abrir diretamente Da rede Tá ok Muito bem Vamos testar isto aqui agora Botão direito No banco de dados Está pegando sempre então Perfeitamente Vamos cancelar aqui Vamos fechar E na próxima videoaula Então a gente Começa A ver então Literalmente Os arquivos Ine Vamos criar Vamos ver como é que se faz Para manipular Os arquivos Ine Tá ok Valeu então Um abraço Até a próxima Tchau Tchau